Somos jovens, nosso ideal é mostrar a Jesus Salvador Como embaixadores de Cristo a pregar o Evangelho de amor Nesse mundo temos visto imperar o grande mal A unha ver despedida lutará contra a BNH Somos jovens, nosso ideal é mostrar a Jesus Salvador Como embaixadores de Cristo a pregar o Evangelho de amor Nesse mundo temos visto imperar o grande mal A unha ver despedida lutará contra a BNH 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 Pois o testemunho em tua vida fala mais Fala de Jesus a geração sem paz A unha ver despedida lutará contra a BNH Para te vender o mundo A unha ver despedida lutará contra a BNH 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 Para se vencer o mundo E o inimigo tão sinistro Ainda a esperança E a esperança é Cristo A unha ver despedida lutará contra a BNH Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias E cheguiu os anos dos quais venhas a dizer Não tenho neles contentamento Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 Mais da metade da população brasileira é constituída de pessoas jovens Com menos de 25 anos de idade Milhões de criaturas que vivem nesta imensa e amada pátria Portanto, estão em plena flor da idade Dir-se-a então que por mais esta razão O Brasil é um vastíssimo jardim O mundo inteiro experimenta os efeitos da pulsação acelerada dos corações jovens Que rompe em todas as áreas da atividade humana Como lavas de um vulcão incontrolável A sociedade está sendo influenciada direta e indiretamente Por movimentos, campanhas, cruzadas, congressos e agremiações juvenis Os quais atuam diuturnamente Tendo lema em sua quase totalidade Dar nova face ao mundo Não faz muito tempo uma revista argentina publicou excelente artigo Assinado por S. Saldano Onde se lê o que segue Estamos atravessando como igreja Nestes dias um tempo profético E muito perigoso Talvez mais perigoso que as perseguições Que tiveram de sofrer os primeiros cristãos Aqueles perderam suas vidas no martírio Porém, ganharam-nas para o céu Muitos estão desejosos de saber Se a Bíblia Sagrada esboça alguma mensagem de esperança E alento para a mocidade requieta do século XX Não poucos alimentam dúvidas No tocante a efetiva possibilidade De se encontrar nas páginas da Escritura Uma diretriz que satisfaça o espírito inquiridor Da juventude contemporânea Aparentemente dotado de uma sede do infinito Do inatingível Muitas vozes se tervido Nas cátedras das universidades E nos púlpitos dos templos Para afirmar conceitos Segundo os quais A Bíblia é um livro ultrapassado A religião é um passatempo extemporâneo E finalmente Deus está morto Para equacionar com acerto E com grande proveito O presente problema Convém restabelecer os postulados básicos Da verdade universal Não nos bastem dogmas isolados Ou tradições eclesiásticas Submonopólio Um desses postulados afirma Que Deus é a origem de tudo Portanto Deus não é um mito Deus não é uma invencionice empírica Uma criação de homens afetados De religiosidade doentia Deus disse alguém É a necessidade das necessidades As escrituras As escrituras Simplesmente iniciam por afirmar No princípio Deus Esta é uma verdade já proclamada Pelos astronautas Que viram com seus próprios olhos mortais A magnitude da obra criada por Jeová Deus imortal Velho ou novo que seja O homem encontra remédio para seus males Quando se encontra com Deus Convém seja feita uma cruzada honesta No sentido de se mostrar E de se demonstrar Deus a juventude odierna Pobres criaturas Muitas delas Procuram uma paz Que está no caminho ensanguentado Da via dolorosa E não sabem como atingi-la Só se vive a mocidade Uma vez na vida Depois viram outros dias Já se é o vigor dos primeiros Sem o vício da adolescência perdida E jamais recuperável E depois E então Jovem Que tem feito você De sua mocidade Tem se lembrado de Deus? Deus o tem premiado Com saúde e entusiasmo Com cultura e inteligência Que tem feito dos seus dias Dias que celeremente estão passando Sem que jamais retornem A igreja de Cristo Nessa cita De criaturas esclarecidas E amorosas Que comece a amar os jovens Sim Amar aqueles jovens Que cavalgam pelas madrugadas O triste caminho Das desilusões Eles não conhecem A outra estrada No entanto A outra existe Ainda há uma esperança Cristo É o caminho estreito Mais seguro Alvo certo Fim feliz Cristo Caminho Verdade E vida Cristo na cruz É a resposta suprema Aos anseios Das criaturas infelizes Das criaturas infelizes Cristo O caminho que conduz A Deus Deus que merece ser lembrado Pois é criador de todos Cristo na cruz Poder de Deus E sabedoria de Deus Lembra-te do teu criador Ó jovem E volta-te para seu filho Não proclama a igreja de Cristo Um senhor entre milhares Proclama sim O Cristo O filho unigênito de Deus A resposta das respostas A solução das soluções O bem amado O salvador De todos os que nele creem A juventude precisa lembrar-se De seu criador Enquanto vive Os bons dias De sua alegre emocidade Enquanto é possível Enquanto se pode achar Dedica alguns minutos De tua vida A consideração dos problemas Vitais da existência humana E aquilo que ele segue Salvação Eternidade Consciência E paz Existe algo melhor Cristo Ainda há uma esperança Jovem, segue-o nesta vida E por toda a eternidade Amém